A gente conseguiu levar a nossa mensagem, eu como vítima do escapelamento, por meio da Mara Reja, várias pessoas da Amazônia tiveram uma noção, pelo meu falar, o que é o escapelamento. Onde eu tive a oportunidade de contar a minha história, como aconteceu o acidente, quanto a que existem outras mulheres através do rádio, como atinge a nossa Amazônia, em muitos lugares a gente pôde passar essa informação do escapelamento. E através da nossa luta, do nosso empoderamento feminino, que eu digo assim que a gente virou mulher autônoma, empreendedora, tudo, para poder dar uma qualidade de vida para a gente, para a nossa família. Então, é uma coisa assim que a gente vem do interior, vem para a cidade, e a gente tem que recomeçar toda uma nova vida aqui. que não é fácil aí, mas hoje eu estou aqui contando a minha história, contei no programa Viva Maria. Eu tenho certeza que inspirou muitas mulheres a lutar pela sua vida, pelos seus sonhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.